E se ferrou, tu se apaixonou Diz, diz, diz que eu sou... Olha pra quem era só esquemia Um lance de fim de semana Olha porque na minha cama Tu tá falando o que me ama Me ama, me ama, me ama E vai esconder das suas amigas E ela só quer me amar no sigilo Olha tá drogando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois, três, vai É isso Diz que eu sou seu passatempo Passatempo, eu passo a mão Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda Olha pra quem era só esquemia Um lance de fim de semana Então por que na minha cama Tu tá falando o que me ama Me ama, me ama E vai esconder das suas amigas Ela só quer me ama E ela só quer me amar no sigilo Ela tá trocando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Se ferrou Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E Salvador vem, diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra, eu passo a mão Vou passar a vida toda Sabiá, meu pássaro, cheiro meu amor Bora, Nivaldo, bora, Nivaldo, toma Muito obrigado, Salvador, muito obrigado, Salvador